Música Ao nascer, eu ouvi você chorar E pude até sentir seu coração pulsar Ninguém me viu ali, mas eu te amei E só vou pedir que ouça o que direi Como criança, eu pra sempre vou te amar E se o calor voltar, em mim vai encontrar Enquanto a idade enfim chegar, não deixes de lembrar Como criança, eu pra sempre vou te amar Pude ouvir a primeira oração E as promessas sinceras que me fez Um dia então prostrou-se, confessando que pecou E te dei a mão E o tempo então voltou Como criança, eu pra sempre vou te amar E se o calor faltar, em mim vai encontrar E quando a idade enfim chegar, não deixes de lembrar Como criança, eu pra sempre vou te amar Como criança, eu pra sempre vou te amar Se o calor faltar, em mim vai encontrar Se o calor faltar, em mim vai encontrar Como criança, eu pra sempre vou te amar Como criança, eu pra sempre vou te amar Amém Amém Amém